Hoje é o dia 10 de junho, que é o dia de Camões e o dia das comunidades portuguesas. Camões faz-nos lembrar a língua portuguesa, que é um ativo brutal que nós temos. A língua portuguesa é a língua mais falada no hemisfério sul e é das línguas mais faladas no mundo, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos. Mas a verdade é que há quase 300 milhões de pessoas no mundo cuja principal língua é a língua portuguesa. E, portanto, nós temos de estar sempre com a preocupação da promoção da língua portuguesa. Promover a língua portuguesa passa naturalmente pelas escolas, mas passa também por todos aqueles portugueses que estão espalhados pelo mundo. São 2,5 milhões de portugueses que vivem fora do território nacional e que são tão portugueses quanto todos nós. Somos todos portugueses. E depois ainda temos 5 milhões de portugueses ou de pessoas que são luso-descendentes. A divulgação da nossa cultura, a divulgação da nossa língua é seguramente muito importante para ser feita através desta diáspora portuguesa no mundo. Por outro lado, esses 2,5 milhões são pessoas que saíram de Portugal e só por essa razão demonstram um espírito empreendedor brutal. É preciso ter coragem, é preciso ter força para sair da sua terra e ir lutar por uma vida melhor lá fora. Portanto, são pessoas com umas características muito próprias que mais ajudam a divulgar Portugal e a caracterizar Portugal no mundo. Por isso, no dia de hoje, nós devemos naturalmente homenagear os portugueses todos. Mas devemos, acima de tudo, homenagear a língua portuguesa, que é tudo aquilo que nos une, e homenagear toda a diáspora portuguesa. Ou seja, todos os portugueses que não estando em território nacional, estão naturalmente a divulgar Portugal, a ajudar Portugal e a firmar cada vez mais Portugal no mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti